Hugo, junte as três primeiras letras do seu nome com as três últimas do seu man É o Gank O Gank Ó, que nome pai, hein, mano Ó, o meu seria as três primeiras letras do seu nome, man, e as três últimas do man Rumble E aí, meus amigos? Quanto tempo, hein? Galera, eu tô tentando pegar a Jungle pra testar os novos tanques, mas você pode conferir eles nas lives diárias que estão rolando no canal Se você ainda não sabe, maio eu vou fazer a stream todos os dias, de segunda a sexta E aí, meu amigo? Vocês estão confiantes? Eu estou confiante, cara Ô, essa música, meu amigo, essa música muda meu dia, viado Tô com essa música, tô com essa música, você põe o braço pra trás e sai correndo na rua Flecha mesmo Mano, eu tô pegando um pavor de Ivern também, tá ligado? Na Jungle Quando o cara sabe jogar um terror, mano Ó, ó Que isso? Que isso? Pra que isso, Nami? Tá tudo bem, tamo um pouquinho Nossa, não vai nem dar pra fechar a gota, véi Que b****, mano Nossa, cara, mas o... 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 o bristle dessa sejone é massa demais É um leão, Zé Vai morrer, eu morrer Vai morrer pros Minions Galera, o cancurinho aí, vocês já sabem, né Ele é do falecida Falecido, porém, magnífico Cláudia Ruth Força do Cláudia Ruth está aí dentro Não, Lulu Olha o seu Lulu, maluco Não, Lulu Não, me ajuda Os caras batem Aí quando o HP acaba Você morre Assim que me mataram Vou dar uns combos de barrigada e flecha e isolá-la pra ir Errei, errei Nossa, polimorfia Polimorfia TP, TP, TP TP se mata todo mundo TP se mata todo mundo Eu mato todo mundo Eu erro e bato, véi Nossa, mano Mano do céu Não sei como é que isso aqui deu certo, não, véi Foi o Odin? O macete é você atirar onde você acredita que não vai pegar E aí, galera A falecida Cláudia Ruth aí Foi lardo de grandes estrelas O Kevin, teve um campeonato que a gente jogou, maluco Que o Kevin foi de amumu top, cara E assim, um detalhe que essa partida a gente ganhou Não por causa dele E hoje os únicos sobreviventes do falecido Cláudia Sou eu e Cancurinho Cara, agora é moda, é quem ganha top, quem faz mais anel É isso mesmo Se liga na C. Joane Ela tá fazendo exatamente isso Nossa, até voltar a base Aí, eu também tô, velho É porque se você for usar um pra cada deles Fica mais poderoso que o outro Vem aqui, tia, vem aqui, tia Ih, ó o Wyvern, viado Wyvern da Shield Wyvern faz o cupcake gigante da Shield O que mais que faz? Da Pentakill Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Cadê o meu é? 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 Nossa, velho Nossa, foi por muito pouco o cara que eu não matei ele Merda Pelo menos o dragão foi nosso Ninguém mais morreu ainda Nossa Também tem a mulher Não, viado Só vamos, só vamos Nossa, nossa, deu certo Vai Gente! Nasci 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 Shaperman 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 Nossa, você viu o que eu fiz? Vi Tá gravado irmão Ó o meu rode, ó o meu rode KS, kS, kS Não, não deu KS Ele tinha passiva Tristonha, Tristonha Ah, já me viu aqui Onde você vai, hein Sua vagabunda E você, sua piranhazinha 3K, mano Não, não, não Se eu deixar aqui, então Se eu falar que for de propósito Você vai acreditar Vamos quebrar, vamos quebrar Tem 17 caras batendo Eu tô batendo o bichinho com a minha vida Meu Deus Não, mano Eu tô gravando no Dash Raider Não, cara, meu Deus É, beijo a mim, mas A gente jogou pra caramba aqui Esse cara tava conseguindo fazer nada Porra, mano Esses caras são os filha da puta, cara Porque eu jogo cada jogo ruim De 50 minutos aqui Que vocês não tão entendendo Aí eu ponho pra gravar Nego da Surrender As pessoas que me viram em campo hoje Disseram que eu era uma mistura De BRTT com Com Double Lift, cara E eu vejo você na próxima, meus amigos Vocês são Vocês são incríveis Vocês são Como sempre Mano, torre, 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 torre Esquece o Sejuani Esquece o Sejuani Outra torre, outra torre A Venni morrendo, a Venni morrendo Foda-se a Venni, maluco É GG, mano Nexus, Nexus, que é o Sejuani Meu Deus Meu Deus É Platina, Cacurinho É Platina É Platina, Jauquilão Eu quero dedicar essa vitória Eu quero dedicar essa vitória